Quero saber porque tu não foi embora ainda, já deu o horário, ah os motoboys saiu, não obedeceu eu Como assim? Ah, os motoboys não obedeceu ele, foi embora, e deixou eu aqui, como é que eu ia deixar o negócio sozinho? Não, já deu o horário já, rapaziada é o seguinte, eu sou um patrão muito certo, tipo assim, quando dá o horário Já tem que ir embora, porque assim, a gente não pagou a luz aí, tá sem luz, ou melhor, tá sem luz aqui, mano A empresa é séria, para de rir, rapaziada é o seguinte, sou eu, Gordo de PC, começando mais um vídeo Irrindo, mano, já deixa o dedo no like, prometo pra vocês que eu vou cortar meu cabelo e tirar a barba Eu sei que eu tô parecido com uma cabeça de fósforo, mas tudo ok Cara, é o seguinte, eu cheguei, abri de chegar aqui no meu estabelecimento, aqui no meu, na minha área de serviço Como eu sou dono agora, eu vou dizer para o menor ir embora, que já tá anoitecendo Não sei o que que deu, já veio com um bocado de conversa aqui, bora ver com ele E aí, mano? E aí, patrão, ah, os caras foram embora aí, e chegou, chegou uns pedidos ali, não tinha ninguém pra... Pedido? Aí, ó, chegou uns negócios aqui, ó Pedido? Que que é isso aqui? Chegou uns negócios ali Eita, pega Bom, o que que tá escrito aqui? Atestado médico Quem trouxe o atestado médico aqui? Fora de rir, mano Fala pra mim quem trouxe o atestado médico, cara Foi os motoboy, mano Foi aquele lá que não veio, dois dias? É, aquele lá mesmo Cara, que pilantra, hein Que pilantra, que pilantra Olha só Atestado médico, ainda tem um carimbo aí, mano Atest... Atest... Ah, essa letra aqui eu não consigo entender não, hein Para de enganar o povo, tu não sabe ler também Ah, e nós, duas pessoas que não sabem ler na empresa, então eu tô bastante alegre É só sei que é um atestado médico Um atestado médico que o cara de pau veio aqui trazer E trouxe mesmo, assim, ó Muito cara de pau, cara Nunca é vim trabalhar na empresa do Gol de IBC Fala, não fica trazendo atestado médico louco E que negócio é esse aí? Uma entrega? É Ah, não, aí avascalhou já Ah, é verdade Avascalhou, você entrega? Esses funcionários seus aí também Não, cara É isso que eu falo Quando vocês abrirem uma empresa Vocês... Vê realmente a seletiva Assim, eu fiz uma seletiva Foi tudo organizado Mas só que não deu muito certo O único que tá dando certo até agora Que tá fluindo É o Menor Né, Menor? Menor é esse troco Tá vindo cedinho É Inclusive tem canal lá no YouTube, né? É, sozinho aí, pra você não ter Vou deixar aqui na descrição O Instagram também do Menor tá aqui na descrição Vai lá dar uma força pra ele É uma estropa Tem que postar vídeo, hein? Não, vou postar Vou postar tudo aqui agora Cara, não sei o que que eu faço, mano Agora, realmente Eu vou ter que fazer uma entrega O duro é que tá escurecendo E eu tô sem luz E eu vou ter que colocar gasolina Pra fazer a entrega Mas amanhã eu vou resolver tudo isso Então, tamo junto Vamos pra nossa entrega louca Coisa mesmo louca Então, vamos lá Alguns centímetros depois Rapaziada, eu acho que eu tô meio perdido, mano Acabou a bateria do meu celular Eu sei mais ou menos onde que é Uau Antônio Pereira Cara Não sei o que que eu faço, macho Não aguento mais essa vida, cara Eu abri uma empresa E ninguém leva a sério essa empresa, cara Tá louco, mano Vocês viram a cagada que tá acontecendo comigo? Nunca faz um grupo pra vocês Sem ter gente fiel Porque Tipo assim, ó Eu tô com a empresa séria Mas os caras não tão me levando a sério A empresa é muito séria, cara Cala a boca, cachorro Não sei o que que eu faço Mas eu tenho que me arriscar a minha vida Agora meu celular tá descarregado Vou tentar ligar ele aqui, ó Ó Ligou aqui, ó Mas tá 2%, cara Tentar ver a localização aqui pra vocês Tá 4% Deixa eu ver a localização Cara, eu não sei o que que eu faço, mano Eu tenho que procurar outras pessoas pra trabalhar Se você tá se candidatando pra trabalhar no Gordinho BC Entre em contato lá no meu Instagram Que é Gordinho BC, mano Por favor, entre em contato Ó, tá dando a rota, mano A rota tá bem louca Vou aproveitar e vou logo lá entregar Que eu quero ir embora pra casa Vou filmar tudo pra vocês Que eu gosto de filmar por causa da minha segurança Mandaram virar pra direita aqui GPS Direita Pra esquerda Direita é aquela outra Ah, não, essa aqui, mano Tá certo Pra virar direita na rua Londrina Será que essa aqui é a rua Londrina, mano? O GPS tá dando aqui Essa localização Aqui é um hospital abandonado, mano Não é possível que tenha alguém aqui, cara Só se for um nó E alguma coisa assim Eu conheço esse lugar Eu já vi vários vídeos daqui Do Renato, mano Pois é, quando eu falo pra vocês Que é arriscado Vocês não acreditam Será que alguém pediu o lanche aqui, mano? Não é possível ter gente aqui, mano Parece, todo tempo tem medo Eu não deveria ter Opa O senhor Você ouviu quem pediu o lanche aqui O iFood? Eu, meu Oi Eu, meu Tem alguém com o senhor aí? Eu Uma luz Vai te lascar e vamos embora, mano Apareado, não dá, mano Não dá Eu fugi com a entrega mesmo Eu fugi Eu fugi Vai reclamar lá pra empresa Vai reclamar pra empresa Tá louco, mano? Não, não dá Não dá Não dá É muito arriscado Eu já falo com vocês Vou voltar aqui e falo com vocês Que tá mais seguro, mano Eu voltei mesmo com as coisas Não vou entregar Para vocês virem o que eu vi Eu espero que a câmera tenha gravado Tudo pra vocês Eu voltei com o pedido Eu fui um fracasso Mas só que podia estar em perigo, mano Mano, é o seguinte Me dá uma ideia Vocês aí que tem Deve ter gente que é motoboy, mano Será que eu volto lá ou não? Deixa muito nos comentários Eu tô com medo Tô cagado Acho que eu vou dar pra alguém amanhã Essa entrega, louca Ai, eu não sei o que eu falo Não tô falando besteira Tamo junto Tô com medo Tchau